Olá para você que está no SGC, ainda para você que navega pelo sgc.com.br na internet, seja bem-vindo ao SGC Informa. Projetos que beneficiam os servidores da saúde foram postos na pauta para votação. Na audiência que aconteceu na semana passada na Câmara Municipal de Porto Velho, foi incluída uma proposta dos servidores da educação. Mas o executivo bateu o pé e disse que não. Não aceita por falta de dinheiro em caixa. Durante 16 dias, servidores da educação cruzaram os braços em busca de melhores condições salariais. Nas reuniões realizadas, segundo o presidente do Sintero, cerca de 6 mil funcionários da educação não obtiveram sucesso. Mas na audiência de sexta-feira, o foco mesmo foi a votação dos 10 projetos que beneficiam os servidores da saúde. A notícia completa basta acessar o sgc.com.br barra rede tv. As principais notícias do momento no sgc.com.br, lá tem cultura, geral, município, política, polícia e muito mais. Tem ainda todas as informações da Rádio Alvorada, direto de Giparaná, além do Jornal Diário da Amazônia. Nós também estamos nas redes sociais com a Rede TV na Rede e no Youtube no SGC Rondônia. Acesse o sgc.com.br e espalhe a notícia com quem tem sede de informação. Deputados da Assembleia Legislativa ouvem empresários que podem estar envolvidos no realinhamento do preço no que está sendo caracterizado como o cartel da carne. No plenarinho, na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu representantes das maiores plantas frigoríficas em Rondônia. As investigações em torno da CPI começaram em fevereiro deste ano. Desde então, diversas pessoas já foram ouvidas. No início da semana, quatro donos de frigoríficos convocados, apenas três compareceram à audiência. Entre eles, o proprietário do Frigô, de Jaru, e Tangarades, de Paraná. A comissão busca comprovar se os proprietários articularam um realinhamento para fixar um preço único na rouba do boi vendido no Estado. Segundo a comissão, o esquema levou à falência de oito plantas frigoríficas e fez Rondônia perder um bilhão de reais em arrecadação. Em junho do ano passado, segundo a comissão, o valor da rouba praticada no Estado, que era de R$ 146,00, passou a ser comercializada a R$ 115,00, estando inferior até mesmo ao Estado do Pará. Mais sobre a informação, basta acessar o sgc.com.br barra RedeTV. O SGC Informa volta a qualquer momento.